Com a edição da nova lei de abuso de autoridade, passou-se a dizer que a polícia estaria impedida de divulgar imagens e nomes de presos, gerando com isso inúmeras polêmicas nos meios de imprensa. Se for constrangido por ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, a exibição da sua imagem ou de qualquer parte do seu corpo, se torna crime de abuso de autoridade, crime esse que agora foi promulgado, entrou em vigor com a nova lei de abuso de autoridade. Então como é que fica a divulgação da imagem das pessoas detidas, das pessoas presas? Hoje fica bem restrito. A autoridade policial, tanto a polícia militar como os delegados de polícia e seus agentes, estão proibidos de fornecer foto, imagens de pessoas detidas. Só tem uma exceção, quando justifica-se pela utilidade pública daquela divulgação, mas só que isso tem que ser fundamentado para que seja autorizado essa divulgação. No cotidiano normal, isso está proibido pela lei de abuso de autoridade, e agora a imprensa tem que trabalhar com a parte do público, da parte pública da exposição desse cidadão. Ou seja, a imprensa pode tirar foto, ela mesma não pode receber foto das autoridades, ela mesma pode tirar foto, ela pode fazer vídeo, pode tentar fazer entrevista, nos locais públicos, onde esse cidadão nem está em locais públicos. Exemplo, quando sai da viatura e vai entrar dentro da delegacia. A partir do momento que ele entrou dentro da delegacia, foi para a sala do delegado, foi para a sala da PM, a imprensa já não pode mais fazer nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de filmagem ou foto. Se isso ocorrer, se divulgar a imagem de um detento, tanto a autoridade policial responde pelo abuso de autoridade, como também o repórter ou o meio de comunicação que está expondo aquela imagem também responde pelo abuso de autoridade. Então, deixar bem claro que a partir de agora será bem mais restrito a imagem de presos pela imprensa. Essa restrição vem em busca da preservação de altas autoridades pela exposição na mídia, da sua foto, da sua imagem, quando eles são presos. Com a Operação Lava Jato, nós tivemos aí nesses últimos anos a exposição de várias autoridades políticas de alto escalão, sendo expostos na imprensa, com a sua imagem, sendo eles algemados ou dentro da delegacia, sendo ouvidos. Isso vai restringir essa ação que a gente sabe que quem faz as leis são os políticos próprios e eles estão se autoprotegendo com relação a essa situação e promulgar essa lei de abuso de autoridade.